Por que o Uber tá demorando tanto? Perguntamos aos motoristas. Foi publicada uma matéria no site da Exame ontem, dia 28 de agosto. E, bom, esse é o cenário que se apresenta pra quem tá precisando de um Uber aí, né? Eu já mostrei em vários vídeos aqui por que a gente tá cancelando tanto. Por que a gente não tá trabalhando pela Uber. Já mostrei tudo isso aí. E a Uber continua irredutível. Ela diz que fugiu do controle dela. E ela não pode fazer nada. Será que não pode fazer nada? Será que ela não pode dar um reajuste? Será que ela não pode atrair o motorista pra trabalhar na plataforma? Será que ela não pode fazer isso? Bom, vamos lá pra essa publicação dessa matéria no site da Exame. Por que o Uber está demorando tanto? Perguntamos aos motoristas. Com isso, motoristas são obrigados a garimpar corridas pra ter algum lucro. Vocês estão percebendo aqui que não tem nenhuma novidade? Quantas vezes nós falamos aqui que a gente tá tendo que garimpar? Garimpo de viagem não é bom pra ninguém. Nem pra nós, motoristas. Nem pro passageiro. E nem pra própria Uber. Garimpar viagens. Só que o errado não somos nós, né? Vamos seguir aqui com a reportagem. Ainda que você não seja um usuário frequente da Uber, certamente já deve ter notado de uns tempos pra cá, conseguir um carro pelo aplicativo está mais difícil. Leva-se cada vez mais tempo pra se conseguir um motorista, e quando finalmente consegue, o profissional cancela a corrida. Seja nos horários de pico ou fora deles, o tempo entre abrir o aplicativo e embarcar no carro é cada vez maior. Afinal, o que tá acontecendo com a Uber? Vamos lá! Pra entender a situação e responder a essa pergunta, a Exame conversou com motoristas do aplicativo, que apontam diversas razões para a queda na qualidade do serviço. Ao contrário do que se imagina, Presta atenção, hein? Ao contrário do que se imagina, não há falta de motoristas. Eles continuam disponíveis aos montes, mas o cenário de deterioração econômica do país e a política de preços da Uber tem obrigado eles a garimpar corridas para conseguir obter algum lucro ao fim de um dia de trabalho, que em média supera 12 horas de labuta. Vocês estão percebendo que pra gente, né, que tá aqui todos os dias conversando, não tem nada de novo. Tudo isso são assuntos que a gente sempre falou. Vamos lá! Não é que não tem motorista na praça. Na praça não, né? Seria nos aplicativos, né? Pelo contrário, tem muitos. Mas eles estão garimpando corridas. Pegam aquelas que eles sabem que vão fazer algum dinheiro. Que matéria excelente! O que eu sempre falei aqui, o pessoal fica falando, a gente escolhe corrida para ver a qual dá mais lucro. E não é isso. É exatamente o que tá escrito aqui, ó. E isso aqui ainda foi falado por um motorista. Quer ver, ó? Pegam aquelas que eles sabem que vão fazer algum dinheiro. Explica o motorista Walter, que dirige na Uber há seis anos e pediu para não ter o sobrenome publicado. Ele explica que quando oferece uma promoção ao passageiro, a Uber repassa esse custo aos motoristas, que já pagam uma comissão de 25% a 40% e vocês sabem que ultrapassa os 40%. Do valor total das viagens à empresa. Com isso, algumas corridas acabam não se pagando. Olha que matéria, gente. Vamos lá, vamos prosseguir. Tem mais coisa aqui, hein? Lá depois no final vai ter o que a Uber falou. Eu gasto cerca de R$120,00 por dia de combustível, mais a locação do carro, já que não tem veículo próprio, como muitos motoristas. Todos esses custos subiram ultimamente, mas a tarifa da Uber não. Explica Walter. Cuja taxa de aceitação das corridas recentemente caiu de 90% para 76% nos últimos meses. Tá boa ainda, hein? 76%. A minha acho que tá com 25% aqui. Antigamente compensava fazer qualquer tipo de corrida, tanto longa como curta. Mas hoje, não mais. Quem cancela muito ou aceita pouco, acaba sendo banido. Mas nós precisamos fazer essa garimpagem para conseguir ganhar alguma coisa no final do dia. Né? E aqui segue a reportagem, dizendo agora sobre o IPCA, índice que mede a inflação no Brasil, o preço da gasolina subiu 27,51%. Apenas no acumulado de janeiro a julho deste ano, chegando a ultrapassar R$7,00 o litro do combustível em alguma cidade, no litro da gasolina. A escalada dos preços tem sido registrada também no varejo, que em junho viu seu faturamento aumentar 1,5%, mesmo com a queda de 1,47% no volume de vendas em comparação com maio. O que indica uma diminuição do poder de compra do consumidor, que gasta o mesmo, mas leva menos. Olha aí, gente. Esse é o cenário nosso hoje, hein? Nada diferente do que a gente já conversou aqui. Seguindo aqui. Em um cenário de inflação galopante, que corrói o pouco dinheiro que os motoristas conseguem fazer, muitos deles acabam desistindo do ofício. Segundo a Associação dos Motoristas e Aplicativos de São Paulo, que diz representar cerca de 62 mil motoristas, 25% dos profissionais acabaram optando por deixar os aplicativos desde o início de 2020. Quando a base de dados da Prefeitura da capital paulista tinha 120 mil motoristas cadastrados, hoje são 90 mil. A categoria afirma ainda que as tarifas não sofrem reajustes, pelo menos desde 2015. Tudo conforme a gente sempre falou aqui. Então, aqui segue, tem uma frase, a frase foi falada aqui pelo motorista, a culpa sempre cai nos motoristas que estão escolhendo o trabalho. Mas o problema são essas tarifas. Antes eu trabalhava das 6 às 13, conseguia fazer entre 150 e 170. Hoje, para fazer 200, eu trabalho das 6 às 21 horas. Ou seja, ele sai de noite de casa e volta de noite. Mas a Uber não está nem aí. Continua oferecendo promoções e nunca vê o lado do motorista, que tem que arcar com todos os custos. Aqui está o nome dele, né? Motorista na Uber desde 2017. Ele pediu para eu não falar aqui o sobrenome, mas está falando aqui, né? Bom, a reportagem está lá na exame, então eu estou seguindo aqui, né? A solução. Qual a solução para isso? Ir para a concorrência. Segundo Walter, a solução encontrada pelos motoristas que ainda seguem na profissão é dar prioridade ao aplicativo, onde eles conseguem faturar um pouco melhor. Como na 99, onde, explica ele, as promoções são oferecidas também aos motoristas. Em determinados dias e horários, por exemplo, a empresa garante um ganho mínimo ao motorista caso ele rode durante um período de tempo apenas com o seu aplicativo. Né? Na 99, muitas vezes as taxas são melhores e tem mais promoções também. Daí eu só rodo com eles quando rolam essas promoções contra o motorista. Mas mesmo assim o orçamento continua apertado. A 99, vocês viram aí, ela deu aí um reajuste, né? Muito pouco nas cidades de Belo Horizonte e Salvador. Mas eu achei que no dia seguinte, outro dia, já ia ter outras cidades. Mas pelo que eu estou vendo até agora, nada ainda, hein? Hein, dona 99? Não é assim também, hein? Né? Ó, vocês não são a última bolacha do pacote, não. Vê se melhora essas coisas para nós aí também, hein? Aqui em Sorocaba nós estamos esquecidos, hein? Aqui em Sorocaba largaram de mão de nós, né? Tanto a Uber quanto a 99 com essas tarifas aí, que olha, pelo amor de Deus. Com a palavra a Uber. Procurada pela Exame, a Uber informou que não tem controle sobre o aumento dos preços dos combustíveis no país, mas que acompanha a questão e firma parcerias com postos para dar cashback aos motoristas. Eles oferecem 4% de cashback aí, ó, pelo posto Ipiranga. 4%. A 99 está dando 10% no posto Shell. É só você baixar o aplicativo e utilizar aí, ó. Né? Utilizar a conta ali que você tem da 99, 10% no Shell. E a Uber, 4%. Era 5%, baixou para 4% no posto Ipiranga aí, né? Então, cashback aos motoristas, meu. A empresa afirma que também notou uma alta na demanda superior à oferta dos motoristas e atribuiu o desequilíbrio à vacinação e à consequente retomada da economia. Isso aqui é a pior coisa que a gente poderia ouvir. Dizer que foi uma retomada aí, né? Do pessoal que já está vacinado, voltaram ao trabalho, voltaram ao estudo e aí tem muita oferta, né? De passageiros e poucos motoristas, né? A alta na demanda superior à oferta de motoristas. Como a Exame identificou aí, nós estamos aqui, ó. Nós, eu, estou aqui. Só que eu não ligo o aplicativo. Por quê? Porque as viagens não são viáveis. Não dá para fazer. Não são economicamente viáveis, né? E nem o garimpo mais está dando para fazer. E aí prossegue aqui, né? Os ganhos dos motoristas parceiros foram maiores na última semana que em todo o restante do ano. Aonde? Isso ilustra bem o desequilíbrio entre oferta e demanda, disse a Uber em nota. Tudo em nota, né? Porque não tem um porta-voz ali que vai na imprensa e fala, né? É tudo nota, né? Os motoristas parceiros têm liberdade para cancelar qualquer corrida. Para cancelar liberdade? Vocês sabem que não, né? Nós temos um controle aí sobre os nossos cancelamentos, né? Mas a Uber tem algumas ações para punir cancelamentos constantes e injustificados. Mas, gente, tem que continuar aqui agora sim para finalizar o vídeo. Tem que continuar garimpando e rejeitando. Só faça as viagens que dão lucro. Esse negócio de você ficar ali observando muito taxas de aceitação e de cancelamento e ter que fazer viagens que não são econômicas só para você cumprir aquelas taxas, está tudo errado e isso você não deve fazer. Lógico que existe a preocupação da taxa de aceitação e cancelamento, mas a aceitação pode deixar passar os cancelamentos. Quando você vê que está cancelando muito, desliga o aplicativo. Não é para você fazer viagens porque está cancelando muito. Ah, não vou fazer isso aqui, não vou ter lucro, mas pelo menos eu mantenho ali meu cancelamento. Jamais, jamais. É preferível você cancelar, é preferível você desligar o aplicativo e ir para uma outra região, fazendo um outro horário do que você ficar ali batendo e ter que se prejudicar nesse ponto aí. Vamos rejeitar mesmo e vamos garimpar. Porque agora você vê, já chegou na Veja também, já tem uma matéria da Veja e essa daqui da Exame. E essa da Veja eu vou fazer em um outro vídeo para vocês aí, mas essa da Exame aqui está bem completa também. O link está aqui na descrição, se vocês quiserem acompanhar também. Beleza, gente? E acompanha a gente aqui, tudo que saiu na Exame, eu tenho certeza que vocês que acompanham a minha aqui, já viram aqui no nosso canal. Beleza, gente? Então é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Continuem não aceitando, continuem rejeitando. Mais uma vez eu falo, só faça viagens que dão lucro para você e eu também só vou fazer que elas se dão lucro, porque que não dão lucro, não tem como. A gente tem um puta de um carro aqui, gasolina caro, a gente que paga manutenção, o pessoal que aluga aí, pensa bem nisso, gente. Um abraço, fica com Deus, bom domingo, até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,